Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu vou apresentar para vocês aqui a nova versão da planilha de fluxo de caixa na qual eu peguei algumas sugestões de pessoas que já compraram para fazer a atualização aqui para vocês. Lembrando que ela é dividida em duas partes. A parte de input, que é a planilha de entrada de dados e a parte de gráficos, que puxa diretamente da planilha para o Google Data Locker, que é o antigo Google Data Studio. Vou mostrar primeiramente como ficou aqui na planilha e depois já mostro lá como é que ficou no Data Locker também. Bom, primeira mudança foi que aqui dentro da planilha você vai ver que tem três outras, quatro outras colunas. A coluna que vou dividir aqui o dia, o mês e o ano para eu poder fazer alguns filtros que eu vou mostrar daqui a pouco e receita e despesa também agora aqui mostrando para eu poder também mostrar para vocês a junção dos gráficos. Aqui na planilha não mudou muita coisa, apesar de que na versão 1 dessa planilha tinha um código aqui que era para ser utilizado em BI, mas acabou que dentro do Google Data Locker dá para utilizar também sem essa questão desse código. Então eu acabei excluindo aquela coluna que tinha aqui. Nós temos um script novo aqui também, porque à medida que você for pagando as contas, digamos assim, ou seja, aqui na receita quanto na despesa, na receita quando você for recebendo o valor e na despesa quando você for pagando, o que tiver aqui pago, você pode vir aqui em script, vir aqui em ocultar linhas e ocultar diretamente aqui na planilha. Para não ficar aqui, está vendo? Para não ficar aquele tanto de linha mostrando, sendo que você já pagou, já é um valor pago. Então se eu vir aqui em script e mostrar linhas, eu vou mostrar tudo o que eu tenho aqui. Um exemplo, se eu pegar tudo isso aqui e colocar como sim, eu vou aqui e coloco sim. Isso tanto na receita quanto na despesa. Eu vim aqui e coloco tudo. paguei todas as minhas contas. Cadastrei o futuro, paguei e etc. Eu vim aqui em script e ocultar. Vai ficar para mim aqui apenas aquela que eu ainda não paguei. Está bom? Olha lá, linha 42. E isso não interfere aqui no fluxo de caixa, aqui dentro do dashboard. Então você pode fazer aqui e ir acrescentando aqui mais dados. Então dados, vai acrescentando. Porque eu já peguei clientes aqui que está com duas mil, três mil linhas. Então essa foi uma das sugestões que eu peguei aqui de um cliente. Na qual ele pediu. Ah, não tem como fazer uma forma aqui de ocultar aquilo que já foi pago. Porque eu não preciso ficar vendo ela na planilha o tempo todo. Aí eu desenvolvi também aqui a parte de script. Ocultar e mostrar linhas. Mostrar todas as linhas. que nada interfere aqui dentro dos dashboards aqui no Google Data Locker. Então, tanto aqui quanto na despesa quanto na receita você já tem também esse incremento aqui do script de ocultar linhas daquilo que você já recebeu ou já pagou. E fica só o que está provisionado ou o que ainda não está pago aqui dentro de despesa e receita. O que mudou aqui também dentro da planilha. Nós temos aqui dentro no débito e crédito uma nova aba. Essa aba aqui você não mexe. Por quê? Olha aqui direitinho. Está vendo? Ela importa os dados do... Ela importa os dados dessas duas abas aqui para juntar receita e despesa. Para a gente poder ter a receita e despesa aqui. Para poder fazer comparativo entre receita e despesa. Então, o que eu pensei aqui? O que está colocado aqui? Tanto na planilha de receita quanto na planilha de despesa eu tenho essa quebra. Está vendo? Eu quebro o dia aqui com a fórmula dia mês e ano. Porque essa planilha aqui você pode usar agora em 2023 e até 2100. Ou seja, não tem prazo de validade. Não tem aquele negócio de virou o ano eu vou ter que utilizar uma planilha nova porque eu só tenho um ano dentro daquela planilha. não, aqui é até você comprar um sistema ou não querer mais utilizar a planilha. Mas enquanto você tiver ano a ano mês a mês dia a dia você pode utilizar na planilha aqui tranquilamente. Justamente por causa dessa quebra aqui que também foi um pedido de uma outra cliente aqui também que pediu para eu poder fazer isso para ela. Falou assim eu quero utilizar vários anos eu quero poder filtrar o ano eu tenho coisas para cadastrar de débito 2022 2021 2020 e eu queria ver tudo aqui na planilha mês a mês comparativo. Então o que eu pensei? Eu vim aqui quebrei o mês o mês é a data da competência dia, mês e ano em cada coluna é a data da competência então quando acabar as linhas por exemplo acabou a linha aqui vai adicionar mais não esquece clicou selecionou tudo aqui que você tem vem aqui no cantinho e vai vai descendo para que? para que as fórmulas acompanhem também porque essa fórmula aqui ela não está mostrando nada que ela está pegando daqui se eu pegar aqui por exemplo hoje é dia 7 7 do 4 do 2023 então ele vai lá dia 7 do 4 2023 para que? para que eu tenha um filtro do mês e do ano e se é receita ou se é despesa tá bom? aqui no caso obviamente que é receita porque ela está aqui na aba de receita eu separei as duas receita e despesa cada uma na sua para que depois as duas vierem juntas aqui em débito e crédito ou receita e despesa tanto faz isso aqui pode até ficar oculto depois não precisa estar aqui o que você não pode é vir aqui e inserir valores inserir valores ela vai dar erro porque a fórmula dela está aqui deu problema apaga aquilo que você fez e vem aqui que você vai ver que ela está fazendo uma carry um import range das duas planilhas da receita e da despesa para poder juntar as duas aqui e não pegando as vazias é claro diferente de vazia ou seja pega só os valores e junta os dois na mesma coluna por isso que eu tenho as mesmas colunas para os dois por exemplo eu juntando as duas lá ela vai indo adicionando aqui uma a uma aqui na planilha ok para que para que a gente possa agora ir lá para a outra a planilha auxiliar mostrando ela aqui também ela já não é mais auxiliar para receita e auxiliar para despesa as duas ficou no mesmo lugar da mesma forma por exemplo aqui se eu pegar por exemplo eu quero aqui eu tenho investimentos por exemplo se eu tiver aqui investimentos eu venho aqui e coloco FII e ações certo então eu tenho as duas aqui para quando eu vier em receita eu tenho lá o que eu tenho investimentos investimentos em que aí você busca lá FII e ações ok e o valor das duas isso aqui para eu poder fazer contagem lá nos gráficos agora vamos no gráfico lá que é o que mais interessa é o que mais mudou bom eu tenho um gráfico geral certo onde isso aqui é isso aqui que é interessante porque ele busca desses dados aqui dos que estão nessa coluna aqui de débito e crédito tá bom eu por exemplo se eu tivesse 2023, 2022, 2021 era só vir aqui selecionar o ano e eu quero selecionar o mês eu não quero ver todos os meses eu vim aqui e seleciono tem lá do 1 do mês 1 aqui porque não tem que alçar nada no mês 1 ao 12 ok por exemplo eu quero ver só do mês de fevereiro então eu tiro todas aqui venho aqui no mês de fevereiro se eu tivesse o ano 2023, 2022, 2021 e quisesse comparar 2023, 2022, 2021 venda, receita, débito, crédito enfim qualquer coisa era só selecionar o mês 2 que ele ia buscar tudo o que tivesse na coluna mês número 2 que no caso seria fevereiro e te mostraria aqui mês todos os 3 meses durante os 3 anos consecutivos para que você pudesse comparar tanto débito quanto crédito então o que eu tenho aqui eu posso colocar tudo no caso aqui o ano é 2023 então eu tenho aqui do 1 ao 10 porque eu só tenho até o 10 lá até no mês 10 então eu tenho do 1 ao 10 aqui o receita e despesa obviamente que eu já coloquei com cores separadas aqui então você já consegue verificar aqui receita e despesa e o percentual de cada uma aqui é no total certo aqui o saldo ok aqui eu tenho um saldo aqui ó eu tenho despesa receita e saldo né o saldo na verdade é esse menos esse do total se eu estou pegando todos os meses mas eu posso pegar mês a mês também por exemplo vou pegar só no mês 6 aqui eu vou pegar no mês 6 então tem lá receita e despesa saldo positivo de 1.400 e eu tenho aqui o total né que seria o meu valor total ou seja 4 mil mais 3 mil que seria a entrada e saída né e o que que a despesa e a receita representa isso sobre o total e o valor aqui fica muito mais fácil você não tem que mexer em planilha você não tem que mexer em nada é só vir aqui direto você já consegue visualizar aí o seu fluxo de caixa sua entrada e saída tudo diretamente aqui ok as outras elas estão mais ou menos iguais mas tem alguma diferencinha delas tá você pode ver aqui que dentro de 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 débito né de contas a pagar né no caso você tem aqui outras outros gráficos né você não tem os mesmos que tinham lá naquele naquela primeira planilha então se você pegar aqui ó eu tenho um drill onde eu digo aqui o que que eu tenho de classe ó lá suprimentos respeito despesa certo e se eu clicar aqui no maisinha eu tenho lá suprimentos insumos tintas materiais tudo que tá cadastrado aqui ó no no débito né na despesa então eu tenho ela em cascata pra eu conseguir olhar o que que aqui ó na classe e na descrição tá então tudo que eu tenho em cascata lá na despesa eu tenho aqui também se eu clicar em qualquer um desses gráficos aqui por exemplo despesas variáveis se eu clicar nele ele vai me filtrar tudo que tem aqui dentro pra mostrar pra mim que os 20% 27% aqui de despesas variáveis é referente ao que a comissão frete taxa aquilo que eu eu cadastrei lá na despesa e mês a mês aqui também ok você pode selecionar um período verificar pago ou não enfim eu tenho todo detalhamento da despesa da receita eu mostrando a despesa aqui eu também tô fazendo a mesma coisa com a receita aqui o detalhamento como se fosse a planilha no caso mais detalhado aqui a receita mesma coisa que eu expliquei a despesa você tem um drill aqui também pra ver o que que entrou o que que entrou na minha receita aqui o que que entrou mais então eu tenho o percentual o que que foi pago o que que já foi recebido o que que eu tenho provisionado pra receber percentual e o que que eu ainda não recebi então eu tenho aqui tanto pra despesa quanto na receita se eu clicar em qualquer um desse aqui eu quero ver em freelancer aqui o que que eu recebi de trabalho freelancer duplicado claro que eu aqui eu coloquei só escrevi lá pra mostrar pra vocês então eu tenho o percentual todo aqui tá no mais deixa eu ver aqui bom aqui é agora pra receita um pra receita outro pra despesa e eu tenho aqui os dois né o azulzinho aqui indicando que a receita acumulada e aqui a despesa acumulada mês a mês isso aqui ó esse aqui tá separado eu tô vendo aqui no primeiro certo eu consigo ver ele aqui no primeiro ó lá eu tenho mês a mês e aqui eu tenho se o saldo é positivo ou negativo tá aqui por exemplo deixa eu pegar será que tem algum aqui ó aqui ó no mês 5 tá vendo que eu tenho uma despesa maior que a receita se eu clicar nele aqui ó que ele vai filtrar tudo você vai ver que aqui vai mudar pra cor vermelha porque é indicativo de que o saldo daquele mês ou seja se você estiver olhando só o mês 5 você vai ver que ele tá aqui ó a despesa né a despesa está maior que a receita entendeu então aqui eu consigo ver só com um clique aqui que o saldo né tá negativo então se eu voltar no geral no todo no todo se eu clicar aqui eu venho eu tenho lá com o meu saldo positivo lembrando que nessa visão aqui é se eu tiver vários anos eu vou poder analisar todos os anos com comparativo de meses é só vir aqui selecionar só o 2 e eu vou ter lá fevereiro de todos os anos anteriores no caso aqui eu só tenho 2023 para mostrar então eu não consigo mostrar aqui para vocês tá vamos ver a despesa é despesa receita tá bom é isso aí pessoal atualização nova um abraço para vocês peace